Vamos fazer uma pizza na frigideira. É uma coisa que é muito fácil de fazer. Tudo o que precisamos é uma frigideira colocada com teflon, como está aqui, com uma tampa, que servirá para criar o efeito de forno. E depois será colocado os ingredientes naturalmente lá dentro. Damos, portanto, uma massa para pizza, que pode ser comprado em qualquer supermercado. Podem escolher até o que preferem mais, porque há algumas que crescem mais que outras. E então a gente comprou esta, até retonda, às corretas, abaixo, conforme se tiver uma frigideira maior, que esta aqui é o que eu estou usando, é uma frigideira muito pequenita. Se tiver uma frigideira maior, melhor ainda. Para que pode agarrar na massa toda e colocar dentro da frigideira. Eu, agora, como só tenho esta mais pequena, vou ter que cortar para meter ali. Depois é muito simples. Eu vou só usar ingredientes muito simples. Vou usar só o queijo. Eu, como não tinha já muito queijo, vou ter que cortar um pouco de queijo. E este é muito ligado. E ter um molho de tomate, como por exemplo este, que tem uma mistura de polpa, de tomate, de manjericão e orégãos. Que dá aquele gosto normal das pizzas. Podem usar qualquer outro molho que vocês gostem. Até pode ser aquele outro molho feito mesmo por vocês. E vou usar somente umas azeitonas só para enfeitar, para não ficar só sem nada. Mas, naturalmente, podemos poder usar qualquer ingrediente. Apresentar qualquer ingrediente, como fosse. Seja, grumelos, ananás, que é o que toda a gente odeia. E mesmo muita gente adora. Então, podemos usar qualquer um destes. Mas, eu vou então fazer um videozinho para mostrar-vos como é que vou preparar estas pizzas. Ok? Não tenho suporte neste momento. Vou desenrolar, vou esticá-la e depois vou fazer. Vou cortar a pizza em partes, para poderem caber dentro desta frigideira. É muito importante dizer que a frigideira tem que ser destas com esta cobertura. Não pode ser das outras, porque a gente não vai manter qualquer azeite, óleo, manteiga, nada. Vai ficar só assim. E então, o que vamos fazer é isto. Vamos. Desenrolar, cortar e depois vamos para cá. Vamos. A lança toda desenrolada, em cima aqui da bancada. Como eu disse, podem usar qualquer tipo lança retangular ou circular para nascer com esta. Se tiver uma frigideira, é melhor ainda. É só desarrar e manter lá a galera. Se não tiverem, como referi no meu caso, é fazer cortar. Eu vou usar uma simples tesoura de cozinha. A gente pode usar uma faca e cortar. Mas há uma razão para que eu use essa tesoura. Porque o que eu quero é que o papel vá junto, para ser fácil, depois, para retirar. Vamos, então, cortar. Cortar a pizza nas porções que queríamos. No meu caso, no meu caso, vou cortar em quatro vezes. E depois, vou meter lá dentro. Ok. Já tinha aqui tudo cortado em quatro porções. Como podem ver, eu cortei em quatro porções. Estou aqui as bocadinhas todas. Deixar o papel ajuda para camar para o nosso colmão. Ela também está muito útil assim. E aqui está, portanto, a outra parte, que será colocar aqui. O que a gente vai fazer é colocar a parte da massa voltada para baixo, aqui. Então, vamos agarrar aqui e vamos colocar para baixo. Eu, como não consigo mostrar de outra maneira, vou ter que tentar mostrar assim. Colocam para baixo o papel. Ajeitam na posição que ele fique, sempre que fique centrado. Não tiram o papel, por quê? Porque isto, depois, quando cozer, é mais fácil de retirar. Já colocado mais a centro, assim possível, e coloco o papel para cima. Agora, vamos fazer, vou ligar o forno, neste caso, a chama. Vamos ligá-la. E o que vamos fazer é, vamos tapar a tampa. E vamos esperar só o tempo suficiente, até ficar ligeiramente cozida. Já vou-lhes mostrar como é. Não queremos a chama tão alta, por causa que ele irá queimar. Vamos baixar ligeiramente aqui, nesta posição. A ir cruzando lentamente. Vão-lhes então ver. Vão-lhes então ver como está. Então, a ideia é que, se começarem a ver, a massa vai ficar a levantar ligeiramente. E que passam este pequeno teste. Se o papel sair com muita facilidade, é porque já está pronto para voltar. Como está a acontecer agora. Vão girando. E ele sai com facilidade. Então, o papelinho que devemos guardá-lo, dá-lo fora. E agora, o que vamos fazer, é voltar a pizza ao contrário. A pizza, digo, a massa que pisa, para outra posição. Ao contrário, pode estar assim, ou pode estar ligeiramente mais. Depende de como vocês gostem. Agora, como estou a fazer o vídeo, deixei assim. Eu costumo deixar assim, ou bocadinhos assim, em toda a volta. Agora, voltamos ao contrário. Como é que vamos fazer realmente a pizza. Que é, colocar os ingredientes. Que neste caso, será para o tomate. O primeiro. E depois, a seguir, será por as azeitonas e o queijo. Então, vou pôr um pedinho de tomatinho. Não muito, o suficiente para pôr a espalhar. E depois, vamos fazer, vamos agarrar uma colher e vamos espalhar e fazer. O tomate, se acharem que é necessário mais de tomatinho, é só acrescentar mais. Se acharem que é o suficiente. Espalham tudo até aos rebordos, para ficar tudo bem como vocês gostam. Aqui está. Prontinho. Agora, a outra parte, serão os ingredientes. Como nós vamos fazer, são uma coisa muito simples. Vamos fazer só para vocês verem como é. Eu vou só aqui usar umas azeitonas. Eu não tenho isto muito bem preparado. Mas, pronto, vamos usar umas azeitonas. E vou expor, espalhar as azeitonas na pizza. Para vocês verem como fica. Vamos pegar aqui, espalhar aqui umas quantas azeitonas. Claro, se tivéssemos os ingredientes, íamos acrescentar grumelos, choriço, como vocês querem. Vocês gostarem mais. E agora, é só mesmo por aqui. Acho que deixe-lhe por agora. E vamos agarrar aqui no nosso queijinho. E vamos pôr, espalhar o queijinho preto. Colocar. É só. Tenham sempre o lume um bocadinho baixinho. Porque é para terem tempo a fazerem estas coisas. E tenham sempre tudo já preparado. No meu caso, não preparei lá muito bem. Mas, tenham já tudo cortado. Tudo ao vosso lado. É só para colocar. Agora, é colocar a tampa. E, basicamente, esperar. Vamos certificando de vez em quando. Para ver como é que está. Penso que esteja quase, quase o queijo está. O queijo serve um pouco como vosso, como posso dizer, guia. Vamos ver que o queijo já está tudo derretido. É mais provável que já esteja pronto. Então, o que vou fazer, se testar, é ligado em uma espadula. Ao outro instrumento que gostas de usar na cozinha. A espetar por baixo. A espetar por baixo. E vou ver como é que está. Vamos ver que não vai estar. Se gostarem assim. Está pronto. Se gostarem mais queimadinho. Deixam mais um bocadinho. Está. Deixam mais um bocadinho. Neste caso, para mim, está ótimo. E eu vou retirá-lo. E aqui vai ela para o nosso espadinho. Pronto. Está a consumir. Está cozida. Está a comprar-se uma pizza. Normal. Deixá-los fazendo com fome. E vamos cortar. Medocinhos. Comer. E dividir com a pia assada. Agora. É somente continuar a fazer até acabarmos a massa. Espero que tenham gostado deste pequeno vídeo. Que já vão fazer há algum tempo. E... Divirtam-se a comer pizzazinhas. Tchau.